Olá meu povo da ATV do Povo, agora é 1h50min desta quinta-feira em junho. Nós acabamos de postar aqui, se você assistiu o vídeo anterior, você vai ver que nós acabamos de postar um contraste completamente desse vídeo que eu vou falar. Nós postamos ali o final de um evento de quinto aniversário de uma instituição religiosa chamada Igreja Evangélica Congregacional, liderada pelo Pastor Sebastião. E agora, apenas 15 minutos de chuva e eu quero chamar a sua atenção. Esta é a realidade da minha casa. Telhado, o meu filho, o colchão estava molhado, esses colchões já estavam molhados, porque aquela chuva de dia, esqueci ele fora secando, certo? E aqui está uma poça de água e aí meu filho estava dormindo nesse chão. Eu levantei da cama para tirar meu filho e colocá-lo no colchão dele. Enquanto eu fazia isso, vem comigo, vem, sei que pouca pessoa vai assistir mesmo, então vou postar. Enquanto isso acontecia, a minha esposa que estava deitada junto comigo, eu acordei por volta de 1h30, 1h35, foram apenas 15, 20 minutos no máximo de chuva. Aí fui lá, não sei se você consegue ver que isso aqui é água no chão. Nesta parede aqui da janela, escorrido água, o vidro está aqui com uma mancha de terra, é porque a água escorreu no vidro. E ali está pingando água ainda na janela, além do barulho de água que você está ouvindo lá de fora. Aí, meu querido e minha querida, aí é o seguinte, isso aqui já existia porque eu coloquei uma grave na janela, mas aqui a telha quebrou, antes de ontem, descobri que ela estava quebrada. Então começou a escorrer água, descendo a água e esse colchão daqui para lá, metade dele foi toda molhada. E aí, o local onde não tem telha quebrada, começou a vazar o forro, ele envergou-se, aqui tem gotas, e aí isso aqui virou uma cachoeira de chuva, desse pedaço todo. Então o que eu quero chamar a sua atenção? A vida é cheia de contraste, cheia de alto e baixo. Enquanto eu estava neste evento, numa boa, na minha própria casa, aconteceu isso. E aí, o que eu quero chamar a sua atenção? Porque às vezes tem muitas pessoas que têm muito. Muitas pessoas têm muito, meu querido. Muitas pessoas neste mundo, é um contraste muito grande. Muitas pessoas têm muito. Mas muito mais pessoas têm pouco. Olha só a frase, muitas pessoas têm muito. Mas muito mais pessoas têm menos. Tem muito menos, tem pouco. Diz as nossas pesquisas, não minhas da ATV do Povo, nem minhas nem da ATV do Povo, nem de outros sites, mas de institutos brasileiros, com o IBGE, e entre outros institutos, dizem que 2%, olha, 2% da riqueza do nosso país está na mão de 47%. Você tem uma noção de imaginar isso? Perdão, gente, falei errado. 47%, perdão, falei o contrário. A riqueza do nosso país está na mão de apenas 2% da população. E apenas 400 mil habitantes brasileiros detêm quase a metade da riqueza desse país. E qual que é o outro fator que eu quero dizer? Às vezes você tem tudo e não tem nada. Você tem tudo, mas não tem uma família feliz. Você tem tudo, mas não tem Jesus. Você tem tudo. Não quero dizer você que está assistindo. Mas o você que eu me refiro são pessoas que passam de lago. Constantemente eu estou na praça do Bairro Esperança, falando e conversando com os homens que vivem ali tomando cachaça, fumando droga, no baseadinho, dando tapa no baseado. E muitas pessoas passam de lago e não fazem nada por eles. Muitos comércios estão ao redor e não estão nem aí para essas pessoas, para a sua dor. Eu estou aqui. Olha, pisando na água. Isso é água, ó. Isto é água. Então, quando eu às vezes chamo você para contribuir com o trabalho de TV do povo, pode se pensar assim, não tem ninguém assistindo mesmo, posso falar isso à vontade. Muitas pessoas pensam, esse cara é um trouxo, o cara está pedindo dinheiro. Mas essa é a realidade. Agora, imaginem, tem muitas pessoas piores que eu, quem morre nos altos das favelas, morre no barraco de lona, aquele modo de aluguel, eu, graças a Deus, não pago aluguel. Certo? O mua ou quer dizer, tem muitas pessoas que compram o fiado e não pagam as suas dívidas. Muitos compraram de mim e não me pagaram. Quantos e quantos profissionais eu os ensinei a trabalhar e hoje ninguém enxerga mais quem foi o Valclentson de Paulo na vida e não estão nem aí para mim e nem para pessoas que estão piores do que eu. Então, eu quero deixar esse recado com apenas 20 minutos. Agora já são uma hora e quase duas da manhã. Eu quero deixar esse recado para você. Você tem pessoas que estão passando uma situação difícil? Eu estou vivendo uma situação real. Mas tem pessoas piores do que eu, cara. Eu estou feliz. Estou, às vezes, angustiado, triste de ser qualquer um que sente isso. Mas eu levanto todos os dias e olho para o céu e digo meu socorro vem do Senhor. Não vem de instituição religiosa. Não vem do próximo. Não vem de ninguém. Porque ninguém está nem aí para mim nem para a dor de pessoas piores do que eu. Então, para ficar bem claro a situação. Olha, essa é a situação. Estou mostrando a minha casa hoje para você que está assistindo. Você que me dá uma. Aqui não chove. Olha lá. Vazou ali. Aqui nunca choveu. Choveu hoje. Pingou aqui. Nem vi. Forra aqui. Tem um lugar no forro aqui que está pingando. Certo? Então, essa telha aqui também vazou. O chão que eu já sabia que vinha água de lá escorrendo para cá. Certo? Então, pense muito bem. Eu vou encerrar as minhas palavras. Ela foi mais que um desabafo meu na minha situação real. Dois sofás. Sofás aqui. Achei no lixo. Esse sofá também achei no lixo. Essa cama aqui ganhei da minha sogra e a pintei de branco. Certo? E você, às vezes, tem muito e não tem nada. Essa parede aqui. Eu comprei uma bisnaga num comércio, né? De caso, vamos fazer propaganda porque ele não está nem aí para mim. Certo? Então, comprei uma bisnaga de dois reais. Peguei a tinta branca mais barata e pintei. Esse quadro que eu ganhei do meu amigo Antônio Cabral. É a coisa preciosa que eu ganhei no meu casamento há oito, sete anos atrás. Então, gente. Essa é a realidade. Próximo pedaço de vídeo agora a continuação desse vídeo vai ser eu puxando essa água aqui. Melhor, eu vou lhe mostrar não porque você já viu aí que água. Ó, que água. Certo? Agora imagina pessoas que vivem no sufoco. Foi apenas uma chuva de quinze a vinte minutos. Acertado o meu recado aí. E essa água agora eu vou encerrar julgando-a. Essa aqui é a banheira do meu filho. Essa água aqui, olha a cama. Como é que ficou a mancha? Essa mancha aí é água. Vou encerrar julgando essa água fora e agradecendo por as poucas pessoas que olha aí a cor da água da telha escura, né? É isso aí, pessoal. Obrigado. Desculpa o meu desabafo aí, mas eu precisava desse desabafo. se você puder contribuir. Não precisa contribuir comigo, não. Com minha casa, não. Isso dia após dia Deus tem me sustentado. Mas tem muitas pessoas precisando da sua ajuda. O que eu presto da sua ajuda é uma coisa que não vai doer nada do seu bolso. É você me seguir no Twitter e no Instagram arroba atv do povo. Curte minha fanpage facebook.com barra atv do povo. E é claro, o mais importante de todos esses é se inscrever neste canal do YouTube youtube.com barra atv do povo. Seja você também mais um dos quase mil e duzentos que eu já tenho inscritos. Seja você mais um. Mas esses mil e duzentos inscritos eu preciso que vocês compartilhem, comentem e dê o like nos meus vídeos. o like aqui, né? Como é que é? Não, aqui ó. O like aqui embaixo aqui. Dê o seu like. De como assim? Gostei não da tristeza ali? Gostei desta reportagem. E aqui embaixo você inscreve-se youtube.com barra atv do povo. Obrigado. Desculpa ter te acordado de madrugada, de manhã, de tarde ou de noite. Não sei a hora que você está assistindo esse vídeo. Mas muito obrigado aos poucos. Não vai estar três, quatro pessoas assistindo sua mão. Esses três, quatro me deram a audiência. Obrigado você que ficou até agora. A TV do povo a gente sim. E aí Obrigado.